Fala galera, aqui é o Felipe, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Fábrica de Código. Na aula de hoje eu vou te mostrar como fazer deploy de aplicação Angular em um servidor Apache, beleza? Então vamos para a aula aqui. Primeira coisa que eu vou te explicar é como que é o processo aqui de geração da versão de produção. Então você vai ver que aqui no Angular a gente tem o arquivo de environment. É possível criar outros ambientes aqui, environments é igual ambiente. É possível criar outros ambientes. Então normalmente quando a gente está trabalhando a gente tem três ambientes. Um ambiente de desenvolvimento, minha máquina local, estou trabalhando, testo as coisas aqui. Um ambiente de produção, que é onde de fato a aplicação está rodando para o usuário final. E um ambiente de homologação, tem muita gente que chama de ambiente de staging também, que é onde eu faço ali um teste final das funcionalidades que eu estou liberando e elas vão lá antes de ir para o meu cliente, beleza? Então, resumindo, três ambientes. Desenvolvimento, staging e produção. Eu não vou te mostrar nessa aula como criar um segundo arquivo desse aqui para a gente ter esse terceiro ambiente. Mas eu posso fazer uma aula depois se você achar que é necessário. Então deixa no comentário dessa aula aí se você quer ver isso. Mas o que são então esses arquivos environments? Bom, a gente está acostumado às vezes em aplicações a usar aqueles arquivos .env para variáveis de ambiente. O Angular controla isso de uma maneira diferente. Ele tem aqui seu próprio esquema de variáveis de ambiente que ficam nesses environments. Então eu posso, por exemplo, ter aqui uma URL de API local para o meu ambiente local e uma URL de API de produção para o meu app em produção. Então sempre que eu adicionar uma variável aqui nesse arquivo, eu preciso adicionar ela em todos os outros também, senão vai quebrar o build depois, beleza? Então essa que é a ideia desse environment. Show! Como que a gente faz o build para a produção então? Eu vou abrir um terminal aqui. O build para a produção, a gente vai usar o comando aqui, ó, ng build-prod. O que isso vai acontecer? Ele vai fazer todo o build da minha aplicação, né? Vai gerar o bundle, o final do JavaScript. Então a gente está usando o TypeScript com o Angular, né? É padrão. Ele vai transpilar esse TypeScript para JavaScript. Vai minificar os arquivos, o CSS, tudo, beleza? Então por isso que a gente coloca esse traço, traço prod. E o traço, traço prod vai fazer eu usar o arquivo de produção ali. Bom, vou dar enter. E aí eu vou aguardar esse comando rodar aqui. Beleza, ele terminou de rodar o comando. Vou te mostrar aqui o resultado no terminal. Não gera muita coisa. Mas olha lá, ele gerou ali o bundle da aplicação. Copiou todos os assets lá para a pasta final. Colocou, fez ali a geração do index.html com os bundles, né? Então ele gerou ali o main, o polyfill, o runtime, os styles, beleza? Aqui tem o tamanho de cada arquivo. E aí a versão final, ele gera aqui, ó, nessa pastinha dist, beleza? Por se tratar de uma aplicação totalmente com HTML de JavaScript, costuma funcionar eu abrir o próprio arquivo index aqui. Então vou só abrir aqui para você ver. Ó, eu navego até lá. Eu posso abrir o index aqui. Às vezes funciona, mas não é sempre. O Angular, ele sugere, se você quiser fazer o teste local, você instalar o LightServe, beleza? É uma biblioteca NPM normal. E aí você vai e roda esse comando aqui. Então no nosso exemplo ficaria ali, ó, dist barra angular ngxmask example aqui, beleza? E aí você conseguiria ver o resultado ali do que vai para a produção. Mas não é importante agora, nesse momento. Show! Geramos aqui o bundle da nossa aplicação. Está aqui na nossa pastinha dist, né? Tudo que a gente vai precisar mandar para o servidor. E aí, agora a gente precisa ir para o servidor. Bom, vou te sugerir aqui utilizar a Ambler. A Ambler é uma plataforma aqui de hospedagem, beleza? Então vou abrir o site inicial deles aqui. Rapidinho para você ver. Aqui você consegue hospedar tanto PHP quanto Node.js. E aí tem bastante coisa. Tem banco de dados, tem e-mail, beleza? Então é uma hospedagem que eu uso. Então eu vou entrar aqui e você vai ver. Então deixa eu só digitar meu usuário sem aqui. Beleza? Tem hora que falha esse login aqui. Mas beleza, fiz o login, então você vai ver que o meu portal fábrica de código academy, ele está hospedado aqui a API dele, né? A parte do Angular e do Ionic está em outro servidor. Mas a minha API está aqui, a minha API foi feita em Node.js. Então se eu quiser criar um site, já vou te mostrar. Só vim aqui em domínio, colocar meu domínio. Mas antes, na descrição aí eu deixei um link. É um link de afiliado para a Amber. Então se você clicar e fizer seu cadastro por ele, eu vou ganhar aqui um saldo na minha conta. Beleza? Eu trabalho sempre com saldo baixo. Eu não fico colocando muito dinheiro aqui. A hospedagem que eu uso, ela consome R$9 por mês. Então R$9 por mês é o que eu coloco de crédito aqui. Beleza? Mas aí fica seu critério. É colocar mais crédito, não colocar. Você tem alguns dias de teste, se você ainda não tem sua conta. Então você pode criar, você vai ter um crédito aqui. Não me lembro qual que é o valor. Mas você vai ter um crédito para fazer um teste aí de alguns dias. Beleza? Então show. Hospedagem em PHP. Então vamos criar aqui um site PHP. Então vou colocar aqui, ó. Meu site. Vamos colocar aqui, meuappfc.com.br Se você não tiver um domínio registrado, você pode registrar aqui por dentro mesmo. Agora se você tiver, é só você marcar a opção aqui. Ó, esse domínio é meu. E depois a gente configura esse domínio na parte de domínio aqui, de configurar domínio. Beleza? Mas eu não vou contratar esse domínio. Nem vou configurar ele. Então não vou mexer com essa parte. Mas se você for mexer, é só você vir aqui nesse menu. Nosso foco agora é criar um site. Então como eu falei, servidor Apache, eu vou escolher aqui PHP. Beleza? Tem vários tipos de... Tem três tipos de site aqui. Opa! Não queria ter selecionado o template. Só PHP. Tem o site Pro, o Cloud Sites e o Container. Se você quiser ver o preço deles aqui, é só clicar em qual é a diferença. Eu vou no site Pro mesmo. Vai consumir 15 reais por mês. Node.js é mais barato. Costuma ser mais barato. Mas agora aumentou o preço também, parece. Mas beleza. Vamos lá. Site Pro. Vou dar aqui o concluir. Beleza? Ele vai configurar a hospedagem aqui. Pode levar alguns minutos. Enquanto isso, tem até um joguinho para jogar aqui. Aquele famoso joguinho da cobrinha do celular. Se você é da época lá dos Nokia tijolão, você lembra do joguinho da cobrinha. Beleza. Site criado. A gente vem aqui e ir para o site. Show. Se eu quiser criar um banco de dados, eu venho aqui na parte de banco de dados e tal. O foco não é esse. O foco é mostrar o deploy. Bom, geralmente, quando a gente faz deploy em uma hospedagem Apache, a gente usa FTP. A gente não usa, às vezes, outros tipos de integração. Mas também é possível aqui na Umbler fazer essa integração via GitHub, via Git. Mas isso pode ser um foco para outra aula. Hoje, eu vou da maneira raiz. Vamos de FTPzão. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em FTP. E eu vou abrir o meu cliente FTP aqui também, que é o FileZilla. Beleza? Eu abri ele aqui. Então, na minha esquerda, o ideal é que você navegue até a pasta DIST e a pastinha que foi gerada aqui do seu projeto. Beleza? Então, CTRL-C, CTRL-V, dei Enter. Então, está aqui o conteúdo que eu preciso. Agora, a gente está aqui em FTP. Vamos clicar aqui. Vamos copiar os dados, para a gente conectar. Então, host, usuário, a senha e a porta ali, a porta 21. 21, conexão rápida. Beleza? Mas, depois de conectado, a navegação de pastas aqui no servidor, ela pode variar de servidor para servidor. Aqui na Ambler, a gente vai na pasta Public. Beleza? Agora, a gente seleciona todos os arquivos lá de cá, cola para cá. Ele fez a transferência. Pronto. Está feito o deploy. Mas, presta atenção, tem uma coisa ainda, tem um pulo do gato aqui, que dá muito problema. Vamos lá. A gente vai acessar o domínio de teste. Para acessar o domínio de teste aqui da Ambler, já que o nosso, meu app FC não existe, não é nosso, a Ambler pede que a gente forme um usuário e senha por questões de segurança, para a galera não cometer crimes na internet usando o domínio deles. Beleza? Isso tudo tem na documentação deles. Então, só basta eu digitar esse usuário e senha aqui. Beleza? Depois eu não preciso digitar mais. A aplicação está carregada. Então, consigo navegar entre as páginas aqui, mas tem um pequeno detalhe. Se eu der um recarregar aqui, ele me dá um erro 404. Por que isso acontece? Bom, questões do Angular, o roteamento dele não é reconhecido dentro de hospedagens Apache. Como que a gente resolve esse problema? Muito simples. Aqui na própria documentação do Angular, no guia de deploy, ele tem a parte aqui de server configuration. Então, ele vai ter para outros tipos de servidores aqui. Então, no Apache, no Nginx, no Ruby, no IS, beleza? No GitHub Pages, Firebase Rusting. Então, cada um, às vezes, precisa de uma regra ali de reescrita. Como a gente está no Apache, a gente vai usar essa daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo lá, porque ele não existe, que se chama HTT Assess. HTT Assess. Vem aqui, ó, copia esse conteúdo. Colou. Ah, tem outras regras aqui. Vamos supor que aqui há outras regras do meu arquivo. É só eu copiar aí embaixo, beleza? Então, como eu tenho esse arquivo agora, estou colocando as regras nele aqui. Vou clicar aqui embaixo em criar. Pronto. Feito isso, consigo atualizar aqui agora, ó. E funciona normalmente qualquer uma das páginas, beleza? Então, é isso. Esse aqui foi o pulo do gato no final. Muita gente me pergunta. Então, só para você saber, é só adicionar isso daqui no servidor Apache que está resolvido. A aplicação é publicada. Finalizamos nossa aula aqui. Te convido a fazer parte da fábrica de código Academia. Você pode começar com uma conta gratuita ou, se não, fazer sua assinatura. Você vai ver conteúdos como esse lá dentro também. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no canal. Clica aí no curtir. Deixa seu comentário. E compartilha isso aqui com algum amigo. Beleza? Valeu!